A judicialização da saúde no Brasil esteve no centro de uma palestra realizada na Assembleia Legislativa. Na apresentação, o ministro do Supremo Tribunal de Justiça falou sobre os impactos da judicialização para o orçamento público e para a iniciativa privada. Também pontuou as dificuldades enfrentadas pelo Poder Judiciário no julgamento desses processos. A judicialização da saúde é alguma coisa que foge do controle de qualquer orçamento. Qualquer previsão orçamentária se baseia em dados específicos. Uma judicialização é imprevisível. Então, você vai desde o medicamento mais simples até medicamentos de alto custo. Hoje tem medicamentos de 7 milhões de reais. O ministro, a gente já ouviu de secretário dizendo, por exemplo, que ele prefere que judicialize, porque aí ele vai ter obrigação de fazer aquilo que está sendo colocado ali para ele fazer. Como é que o senhor avalia uma declaração com essa? É, com certa preocupação, né? Porque ele é obrigado, mas às vezes não tem o orçamento necessário. Como vai fazer para cumprir? Quer dizer, aí vai tirar de outras receitas. Às vezes um medicamento daria para você tocar um programa de saúde inteiro, como uma campanha de vacinação, uma campanha... E você destina para uma pessoa. Então, é uma equação bastante complicada, né? O ministro também destacou a importância de contar com profissionais da área da saúde para essa tomada de decisões. Os magistrados precisam ter uma assessoria médica permanente, integral no tribunal. Cada tribunal mantém um grupo de médicos que, antes da apreciação de eliminar, que passe pelo médico para fazer uma avaliação de pertinência. Que é muito mais confortável para o juiz conceder ou negar quando tem um médico que diz, olha, isso é pertinente ou isso não é. De outra forma, o juiz não tem conhecimento técnico. E na dúvida ele vai conceder, claro. Entre os órgãos que mais recebem pedidos pela judicialização de procedimentos da saúde onde está a defensoria pública. Para a chefe do órgão, o apoio de profissionais da área é fundamental. Como a gente não tem o conhecimento técnico, no momento em que eu recebo a demanda do cidadão, aquilo para mim é a verdade absoluta. Está assinado por um profissional da área de saúde. Eu não tenho como contestar. Eu, operador do direito, eu não tenho como fazer essa contestação. Então, quando você tem uma equipe interdisciplinar para poder fazer uma análise, inclusive, levar para o cidadão um esclarecimento melhor de que ele pode ter outras alternativas, então isso é, sem sombra de dúvidas, um caminho que pode ser adotado. Já o deputado Max Russe apontou a necessidade de aprofundar esse debate na Casa de Leis. É um assunto que merece um seminário, merece um debate amplo, porque nós precisamos trabalhar com o Judiciário, Secretaria de Saúde, envolver a Assembleia, os municípios, secretários municipais, enfim, todos os que trabalham nesse setor, para que a gente possa melhorar a saúde, fazer o atendimento e evitar a judicialização. Nós temos uma Comissão de Saúde bastante atuante, nós precisamos entrar mais para dentro desse assunto, trabalhar junto ao Poder Judiciário, eu acho que a gente consegue avançar. Acho que tem condição, o Estado precisa avançar nisso, isso é economia de recursos e atendimento de mais pessoas com o mesmo recurso muitas vezes. Então, acho que tem condição, acho que a vinda do ministro foi importante, abriu-se o debate, fez-se o debate e agora nós vamos caminhar para avançar dentro da Assembleia também esse debate, ampliar esse debate e trabalhar essa pauta, que é uma pauta importante para o nosso Estado. Antes da palestra, o parlamentar homenageou o ministro do STJ com o título de cidadão matogrossense. O deputado também entregou a comenda Filinto Miller para personalidades que contribuem com o desenvolvimento de Mato Grosso. Entre os homenageados, o coronel da Polícia Militar e secretário adjunto da SESP, Cláudio Fernando. A comenda Filinto Miller é a mais alta honraria entregue pelo Parlamento Estadual. Eu acredito que essa homenagem também é o fruto de todos aqueles policiais militares, todos aqueles servidores da segurança pública que estiveram ao meu lado, procurando fazer o melhor para a sociedade matogrossense. A gente sempre buscou trabalhar em qualquer lugar que seja, com o propósito de levar uma melhoria na qualidade de vida da população matogrossense. Então, assim, eu acredito que esse objetivo tem sido alcançado. A gente tem um comprometimento muito grande com a população. Então, eu divido essa homenagem com a minha família e com todos os colegas da segurança pública que estiveram ao meu lado ao longo da minha carreira, para que nós pudéssemos chegar aqui hoje. Tenho certeza que só aumenta o nosso comprometimento com a população matogrossense. A gente homenageou empresários, advogados, pessoas da justiça, militares, enfim. A gente procurou homenagear algumas pessoas que têm contribuído com o nosso Estado, têm contribuído com a nossa capital, têm feito dentro das suas funções um papel relevante. A Assembleia Legislativa está entre as suas funções, seus atributos. É fazer isso, fazer esse reconhecimento público da casa do povo matogrossense. A Assembleia Legislativa está entre as suas funções de legais. Música Música Música